Amigos e amigas do canal, sejam muito bem-vindos. Hoje estaremos falando do consumo adequado do alho. O alho, um dos alimentos mais antigos e versáteis do mundo, carrega em suas camadas uma combinação única de história, ciência e benefícios inigualáveis para a saúde. Desde os primórdios da humanidade, ele tem sido cultivado e reverenciado por civilizações inteiras. Mas, o que há por trás desse pequeno bulbo que o torna tão especial? Imagine um ingrediente capaz de transformar a saúde, combater doenças e ainda enriquecer o sabor dos alimentos mais simples. Agora, imagine que o uso inadequado desse mesmo ingrediente pode trazer desconfortos, efeitos colaterais e até prejudicar o equilíbrio do corpo. Essa é a dualidade fascinante do alho, um superalimento que precisa ser compreendido para ser aproveitado ao máximo. Mas o que faz do alho algo tão poderoso? A resposta está em sua composição química única. Quando triturado ou picado, o alho libera um composto chamado alicina, um dos mais potentes agentes bioativos conhecidos. A alicina é responsável pela maioria dos benefícios atribuídos ao alho, incluindo a capacidade de reduzir inflamações, fortalecer o sistema imunológico, combater micro-organismos e melhorar a saúde cardiovascular. No entanto, a alicina é extremamente instável. Cozinhar o alho por muito tempo ou em temperaturas muito altas pode destruir essa substância preciosa. Por outro lado, consumi-lo cru ou de maneira inadequada pode causar irritação no estômago e problemas digestivos. Isso nos leva à questão central. Como aproveitar ao máximo os benefícios do alho sem enfrentar seus possíveis riscos? Um ponto em que devemos refletir sobre a dualidade do alho. Ele pode ser um poderoso aliado, mas também apresenta contraindicações que não podem ser ignoradas. Por exemplo, o alho pode interagir com medicamentos anticoagulantes, causando sérios problemas de coagulação. Para pessoas com condições gástricas sensíveis, o alho cru pode ser um gatilho para desconfortos, como azia e náusea. Essa dualidade é fascinante porque reflete o equilíbrio que devemos buscar em nossas escolhas alimentares. Entender o alho não é apenas uma questão de saúde, mas também de respeito pelo que a natureza nos oferece, os males do uso inadequado do alho. Embora o alho seja amplamente reconhecido como um alimento medicinal poderoso, o uso inadequado pode causar uma série de problemas de saúde. É crucial entender que, mesmo sendo um remédio natural, ele não é isento de efeitos colaterais. Aqui estão os principais problemas que podem surgir, explicados de maneira detalhada. Irritação gástrica e desconforto digestivo. O consumo excessivo ou inadequado do alho cru pode irritar o revestimento do estômago, causando azia, náuseas e dor abdominal. Isso ocorre devido à presença de compostos sulfurados altamente concentrados, como a alicina, que podem ser agressivos para pessoas com estômago sensível. Impacto prolongado. O uso contínuo de alho cru em excesso pode até agravar condições pré-existentes, como gastrite ou úlceras. Quem está em risco? Pessoas que já têm histórico de refluxo gástrico ou doenças inflamatórias intestinais devem evitar o consumo exagerado. Efeito anticoagulante excessivo. O alho tem propriedades que ajudam a afinar o sangue, o que pode ser benéfico para prevenir coágulos. No entanto, quando consumido em excesso ou combinado com medicamentos anticoagulantes, pode causar sangramentos excessivos. Cenário real. Pacientes que estão prestes a passar por cirurgias devem evitar o alho por pelo menos duas semanas antes do procedimento. Sinais de alerta, hemorragias nasais frequentes, hematomas inexplicáveis ou sangramentos prolongados podem indicar um problema. Reações alérgicas. Embora raro algumas pessoas podem ter alergia ao alho. Os sintomas incluem erupções cutâneas, coceira, dificuldade para respirar, em casos graves, anafilaxia. O perigo oculto. Reações alérgicas podem surgir tanto pelo consumo quanto pela manipulação direta do alho. Atenção redobrada. Pessoas com histórico de alergias alimentares devem realizar um teste antes de incorporar grandes quantidades de alho na dieta. Redução excessiva da pressão arterial. O alho é conhecido por sua capacidade de reduzir a pressão arterial, mas em excesso, pode causar hipotensão, pressão arterial muito baixa, o que pode levar a tonturas, desmaios e até choque em casos extremos. Quando ocorre, isso é particularmente preocupante para pessoas que já tomam medicamentos para pressão alta. Cuidados necessários. Sempre consulte um médico antes de usar suplementos de alho se você tiver pressão arterial baixa. Interferência em medicamentos. O alho pode interagir com vários medicamentos, reduzindo sua eficácia ou aumentando o risco de efeitos colaterais. Interações comuns. Medicamentos anticoagulantes, imunossupressores e contraceptivos podem ser afetados. Recomendação. Informe sempre ao médico sobre o uso de alho, especialmente se você toma medicamentos regularmente. Odor corporal persistente. O consumo excessivo de alho pode levar a um odor corporal desagradável, resultado da liberação de compostos sulfurados pelo suor e respiração. Como ocorre, o alho cru ou cozido libera substâncias voláteis que o corpo elimina lentamente. Impacto social. Este problema pode ser constrangedor em ambientes sociais ou profissionais. Toxicidade hepática. O alho em grandes quantidades pode sobrecarregar o fígado, um órgão essencial para a desintoxicação do corpo. Exemplo de risco. Suplementos de alho concentrado têm sido associados a sinais de toxicidade hepática em alguns estudos. Cuidado necessário. Evite consumir mais do que a dose diária recomendada, especialmente em forma de extrato ou suplemento. Efeito laxativo. O alho pode ter um efeito laxativo em algumas pessoas, especialmente quando consumido cru e em grandes quantidades. Problemas relacionados. Diarreia e cólicas intestinais são efeitos colaterais comuns. Atenção ao equilíbrio. Introduza o alho gradualmente na dieta para evitar esses problemas. Desconforto bucal. O alho cru pode causar ardência na boca, aftas e até danos ao esmalte dos dentes se consumido regularmente sem acompanhamento de outros alimentos. Motivo. Há alta concentração de compostos sulfurados e ritas mucosas bucais. Como evitar? Misture o alho com outros ingredientes ou opte por versões cozidas. Riscos durante a gravidez e amamentação. Embora o alho seja geralmente seguro durante a gravidez, o consumo excessivo pode aumentar o risco de sangramentos e desconfortos gástricos. Além disso, o sabor forte do alho pode alterar o sabor do leite materno, tornando-o menos palatável para o bebê. Cuidado redobrado. Consulte um médico antes de consumir alho em quantidades medicinais durante a gravidez ou amamentação. Sugestão. Moderação é essencial para evitar efeitos colaterais. O alho é um dos superalimentos mais poderosos e conhecidos da história. Quando consumido de maneira adequada, ele oferece uma gama impressionante de benefícios à saúde, graças às suas propriedades medicinais. Aqui estão os principais benefícios do uso correto do alho, ampliados com explicações detalhadas. Fortalecimento do sistema imunológico. O alho contém compostos ativos, como a alicina, que estimulam as defesas naturais do corpo contra infecções bacterianas, virais e fúngicas. Ele aumenta a produção de glóbulos brancos, que combatem agentes infecciosos. Uma pessoa que consome alho regularmente está menos propensa a resfriados, gripes e infecções em geral. Redução da pressão arterial. O alho é um dos remédios naturais mais eficazes para controlar a pressão arterial. Ele ajuda a relaxar os vasos sanguíneos e melhorar o fluxo sanguíneo. O consumo de 2 a 4 dentes de alho por dia pode reduzir a pressão arterial em pessoas hipertensas. Cozinhe o alho levemente para preservar seus compostos benéficos sem torná-lo agressivo. Melhoria da saúde cardíaca. O alho reduz os níveis de colesterol LDL, o ruim, e aumenta o colesterol HDL, o bom, prevenindo o acúmulo de placas nas artérias. Menor risco de ataques cardíacos e derrames. Uma suplementação balanceada de alho pode trazer melhorias consideráveis ao longo do tempo. Propriedades antioxidantes poderosas. Os antioxidantes presentes no alho combatem os radicais livres no corpo, prevenindo o envelhecimento precoce e reduzindo o risco de doenças crônicas. O alho pode proteger células cerebrais, diminuindo o risco de doenças como Alzheimer e Parkinson. Combine alho com outros alimentos ricos em antioxidantes para amplificar os efeitos. Auxílio no controle do diabetes. O alho ajuda a regular os níveis de açúcar no sangue, tornando-se um aliado para pessoas com diabetes tipo 2. Ele melhora a sensibilidade à insulina e reduz os níveis de glicose no sangue. Consumir alho cru picado em saladas ou sopas. Propriedades anticancerígenas. Vários estudos sugerem que os compostos do alho, como a alicina, podem inibir o crescimento de células cancerígenas. O consumo regular pode reduzir o risco de câncer de colo, estômago e próstata. Triturado e consumido cru para maior eficácia. Melhora da circulação sanguínea. O alho estimula a produção de óxido nítrico, uma substância que dilata os vasos sanguíneos e melhora o fluxo de sangue. Redução de câimbras e sensação de cansaço. Pessoas que praticam exercícios físicos ou têm problemas de circulação. Propriedades antibacterianas e antivirais. O alho é um antibiótico natural eficaz contra uma ampla variedade de bactérias e vírus. Pode ser usado para combater infecções leves, como dores de garganta e resfriados. Prepare um chá de alho com mel para aliviar sintomas de gripe. Regulação do metabolismo. O alho pode acelerar o metabolismo, ajudando na queima de calorias e na perda de peso. A alicina melhora a função metabólica. Inclua o alho em pratos diários para um efeito contínuo. Detoxificação do organismo. O alho auxilia na eliminação de toxinas e metais pesados do corpo, como chumbo e mercúrio. Ele estimula o fígado a trabalhar de forma mais eficiente. Consuma alho cru pela manhã com água morna para maximizar o efeito detox. Redução da inflamação. O alho possui propriedades anti-inflamatórias que ajudam a aliviar dores articulares e inflamações crônicas. Artrite, gota e outras condições inflamatórias. Use óleo de alho para massagens locais. Melhoria da saúde respiratória. O alho ajuda a aliviar sintomas de asma, bronquite e outras condições respiratórias. Chá de alho com gengibre e limão pode ser altamente eficaz. Ele atua como espectorante natural. Prevenção de infecções urinárias. O alho pode ajudar a prevenir e tratar infecções do trato urinário devido às suas propriedades antimicrobianas. Beber água de alho regularmente pode ser útil e estímulo ao crescimento capilar. Os nutrientes do alho fortalecem os folículos capilares, promovendo o crescimento saudável do cabelo. Esfregue alho triturado diretamente no couro cabeludo. Alívio de picadas de insetos. O alho pode ser usado como um remédio tópico para aliviar coceira e inflamação causadas por picadas. Misture alho triturado com azeite e aplique na área afetada. Melhora da saúde óssea. Estudos indicam que o alho pode aumentar a densidade óssea em mulheres na menopausa. Inclua alho na dieta junto com alimentos ricos em cálcio. Proteção contra doenças autoimunes. O alho pode ajudar a modular o sistema imunológico, reduzindo a atividade excessiva em doenças autoimunes. Lupus e artrite reumatoide. Melhora da saúde bucal. Embora o alho possa causar mau hálito, ele combate bactérias nocivas na boca, prevenindo cáris e gingivite. Aumento de energia. Os nutrientes do alho ajudam a melhorar a disposição física e mental. Estímulo à longevidade. O consumo regular de alho tem sido associado a uma vida mais longa e saudável. Embora o alho seja um superalimento com inúmeros benefícios, o uso inadequado ou excessivo pode causar efeitos adversos. Aqui estão as principais contraindicações do alho, ampliadas com explicações detalhadas. Problemas gastrointestinais. O consumo excessivo de alho cru pode causar irritação no trato gastrointestinal, levando a sintomas como azia, náuseas e diarreia. Compostos sulfurosos no alho podem ser agressivos ao revestimento do estômago. Quem deve evitar? Pessoas com gastrite, úlceras ou refluxo ácido devem moderar o consumo. Reações alérgicas. O alho pode desencadear reações alérgicas em algumas pessoas, resultando em erupções cutâneas, coceira e dificuldade para respirar. Sintomas comuns. Inchaço nos lábios, língua ou garganta. Caso perceba sinais de alergia, suspenda o uso imediatamente e procure um médico. Interações medicamentosas. O alho pode interferir com medicamentos anticoagulantes, como varfarina, aumentando o risco de sangramentos. Risco adicional. Pode reduzir a eficácia de certos medicamentos para controle de HIV e contraceptivos orais. Consulte um médico antes de consumir alho regularmente se você usa medicamentos. Mal hálito e odor corporal. O alho contém compostos de enxofre que são liberados através do hálito e do suor, causando odor desagradável. Como minimizar? Consuma chá verde ou folhas de hortelã após o alho para neutralizar o cheiro. Dica prática. Evite consumir grandes quantidades de alho antes de reuniões importantes. Irritação na pele. O alho cru, quando aplicado diretamente na pele, pode causar queimaduras ou irritação, especialmente em pessoas com pele sensível. Como ocorre, compostos fortes no alho podem danificar o tecido cutâneo. Precaução. Dilua o alho em olhos antes de uso tópico. Agravamento de problemas hepáticos. O alho em grandes quantidades pode sobrecarregar o fígado, especialmente em pessoas com condições hepáticas preexistentes. Efeito observado. Aumento de enzimas hepáticas em excesso. Sugestão. Mantenha o consumo de alho dentro de limites saudáveis. Redução excessiva da pressão arterial. Embora o alho seja benéfico para hipertensos, ele pode causar pressão arterial extremamente baixa se consumido junto com medicamentos anti-hipertensivos. Risco. Tontura e desmaios. Cuidados. Ajuste a dosagem com supervisão médica. Distúrbios hemorrágicos. O alho afeta a coagulação do sangue, aumentando o risco de hemorragias, especialmente durante cirurgias. Recomendação. Suspenda o consumo de alho pelo menos duas semanas antes de qualquer procedimento cirúrgico. Problemas durante a gravidez e amamentação. O consumo excessivo de alho durante a gravidez pode causar desconfortos digestivos e alterar o sabor do leite materno. Efeito em lactantes. Alguns bebês podem reagir ao sabor do alho no leite materno. Sugestão. Mulheres grávidas ou lactantes devem consumir alho com moderação. Risco de sobrecarga renal. Altas doses de alho podem impactar negativamente a função renal, especialmente em pessoas com histórico de doenças renais. Motivo. Compostos bioativos podem ser difíceis de processar pelos rins em excesso. Cuidados. Fale com seu médico antes de usar suplementos de alho. Incorporar o alho na dieta de forma equilibrada e consistente pode ser extremamente benéfico. Abaixo, explico como usar o alho diariamente com dicas práticas e seguras. Quantidade ideal de alho por dia. Para benefícios gerais à saúde, um a dois dentes de alho cru ou cozido por dia. Para objetivos específicos, consulte um médico ou nutricionista para ajustes. Evite, exageros que possam causar desconfortos ou efeitos adversos. Melhores formas de consumo. Cru, pique ou amasse o alho e consuma com água morna. Ideal para detox matinal. Cozido. Adicione em sopas, molhos e refogados para um sabor suave e propriedades preservadas. Chá de alho. Ferva um dente de alho em água e adicione mel para aliviar gripes e resfriados. Horários recomendados. Manhã. Consuma em jejum para desintoxicar o organismo. Almoço. Use como tempero em saladas ou pratos quentes. Noite. Evite consumir cru muito tarde para não causar desconforto digestivo. Dicas para o dia a dia. Triture o alho e deixe descansar por 10 minutos antes de cozinhar. Isso ativa a alicina. Inclua pequenas quantidades no café da manhã, almoço e jantar para benefícios contínuos. Agora que exploramos a fundo o universo do alho, desde seus benefícios impressionantes até as precauções que devemos ter, é hora de refletirmos juntos sobre como integrar esse alimento tão poderoso em nossas vidas. Imagine um dia comum na sua rotina. Você pode começar com uma simples receita com alho pela manhã, usá-lo como tempero no almoço e, à noite, se reconectar com os cuidados naturais por meio de um chá reconfortante. Pense em um desafio que você enfrenta atualmente em sua saúde ou bem-estar. Talvez seja o cansaço, um resfriado teimoso ou até mesmo o desejo de fortalecer sua imunidade. Agora, pergunte-se, como o alho pode ajudar? Se você busca mais energia, experimente o alho cru em jejum. Para fortalecer a imunidade, use o alho em sopas quentes, especialmente nos dias frios. Quer melhorar a digestão? Um chá suave de alho com mel pode ser o segredo. O alho é um ingrediente simples, mas ele exige algo poderoso de nós, a consistência. Ele te convida a mudar pequenas escolhas no dia-a-dia, que somadas trazem um impacto significativo. Experimente colocá-lo como prioridade no mercado da próxima semana, testando novas receitas ou métodos de preparo. Qual será a sua primeira receita? Interaja com sua própria saúde, que tal fazer um diário do uso do alho? Anote suas receitas favoritas, os efeitos que sente no corpo e compartilhe com amigos ou familiares para motivar outros a adotarem o hábito. Inspire mudanças. Alho no dia-a-dia pode ser um pequeno gesto de autocuidado, mas imagine o impacto coletivo se todos à sua volta incorporarem esse superalimento. Se tivesse que começar agora, o que seria mais fácil? Adicionar alho no arroz ou feijão. Fazer um molho de alho para saladas. Testar um chá de alho pela manhã. Escolha uma dessas opções e tome a iniciativa. Pequenos passos geram grandes transformações. Pense nisso, o alho nos ensina mais do que apenas melhorar nossa saúde. Ele nos lembra que a simplicidade, quando usada corretamente, tem o poder de transformar vidas. Você está pronto para transformar a sua? Reserve alguns minutos para planejar sua próxima semana com o alho no cardápio. O que você ganha é muito mais do que um tempero, é saúde, energia e vitalidade. Faça do alho um parceiro fiel e sinta a diferença em cada refeição e em cada dia vivido com mais qualidade e propósito. Até um novo vídeo, espero vocês!